Olá pessoal, meu nome é Cristiane Minha gamertag é Cristidense Meu canal no Youtube é o Cristiane Aguilera E meu Instagram é Cabelo Cristiane Eu moro em Divinópolis, uma cidade no interior de Minas Que fica a mais ou menos uns 120 km de BH Eu jogo Just Dance desde 2014 Eu conheci o jogo por um acaso Eu estava lá no Facebook e vi que uma menina postou um vídeo Dançando com o celular na mão Aí eu achei isso muito interessante Logo perguntei pra ela o nome do jogo E comecei a pesquisar no Google Queria saber tudo sobre esse jogo Descobri que tinha pro Nintendo Wii Eu já tinha o Wii, então eu comprei o Just Dance 3 Que foi meu primeiro E logo em seguida eu já comprei um Wii U E comprei o Just Dance 2015 Que estava lançando E eu comecei a jogar e não parei mais Eu comecei a participar de campeonatos na minha cidade Comecei a interagir com o pessoal Nos grupos no WhatsApp, no Facebook E foi em 2017 que eu fiz meu primeiro cosplay de Just Dance Que foi John Wayne E criei meu canal no YouTube Que eu comecei a postar meus vídeos E foi uma outra coisa que eu amei fazer Cosplay e não parei mais Eu já fiz mais de 20 cosplays de Just Dance Vocês podem conferir as gameplays no meu canal E eu comecei a participar cada vez mais de eventos Principalmente de uns 2 anos pra cá Eu comecei a participar mais em BH, em São Paulo E 2018 2018 foi um ano muito especial pra mim Que eu fui convidada pela equipe da Ubisoft Pra ser Pra fazer parte do Just Dance Squad Que é um grupo de pessoas que interagem com a comunidade Que ajudam a espalhar amor pelo jogo Seja postando vídeos nas redes sociais Fazendo cosplay Promovendo eventos De várias formas E mais tarde, em outubro Eu fui convidada pra ser Star Player na BGS Foi muito legal Foi uma experiência incrível pra mim E eu comecei a participar de eventos até fora do Brasil Eu já fui na Paris Games Week também No final de outubro Início de novembro de 2018 E é isso gente O que eu mais gosto na comunidade É a sua interação É as amizades que a gente faz É muito bom, sabe Poder ir nos eventos E encontrar o pessoal que eu já conheço há algum tempo Já tem um carinho muito especial E dançar E divertir Isso é muito bom pra mim É o que eu mais gosto de fazer Hoje nas minhas horas de lazer Foi uma paixão mesmo Just Dance veio pra ficar na minha vida E a coisa que eu mais amo E eu tô sempre com planos De estar sempre gravando vídeos Fazendo cosplays Agora eu já tô na expectativa Pro Just Dance 2020 Pra poder ver como As novas quotes Pra poder fazer cosplays Tomara que estejam uns bens legais Músicas legais também Isso Eu espero cada vez mais Poder contribuir com a comunidade Poder Trazer conteúdo Inclusive hoje eu aproveitei Pra gravar gameplay aqui Durante minha viagem Gente Porque Just Dance não sai da cabeça A gente viaja Eu tô em todo lugar Eu tô sempre pensando nisso Ah, eu esqueci de falar também Que foi em 2018 Que eu comecei a gravar fanmades Inclusive no meu canal Tem uma playlist Com todos os fanmades Que eu já participei De vários canais E tem os meus vídeos De bastidores Que eu faço Comparando o vídeo Fanmades sem edição E com edição E é uma outra coisa assim Que eu apaixonei Porque é muito legal Me sentir uma quote Do jogo Lá eu gravo com fundo verde Faço os figurinos Que é uma outra coisa Que eu adoro Cosplay e figurino E ver depois O resultado final Toda a edição É um trabalho maravilhoso Sabe Que eles fazem A edição do quote O background Fica muito legal mesmo Então é isso gente Beijo Acessem lá Meu canal Se inscrevam Cliquem no sininho Para ativar as notificações Para vocês não perderem Meus vídeos Que eu estou pensando Vou postar muita coisa legal Em breve Tá, tchau 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 Tchau, tchau.